Nesta segunda-feira, o dia será de sol com céu aberto. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. O coeficiente de marés é médio. A segunda-feira começou com pré-amar às 13h16 da madrugada. A baixa mar acontece às 11h25 da manhã e o dia encerra com pré-amar às 4h52 da tarde. Não há praias impróprias para banho em Caraguatatuba. Não há praias impróprias para banho em Caraguatatuba.